Boa noite, maravilhosos! Deus abençoe poderosamente a tua vida, abençoe você, o teu coração, e que nesse sábado, dia 1º de outubro, um dia que antecede aqui a graça de celebrarmos a graça do nosso anjo da guarda. Quero convidar você para que você possa, mais uma vez, deixar seu like, compartilhar essa live e avisar todo mundo que nós começamos. Enquanto nós não arrumamos ainda os microfones, porque está dando um problema aqui no cabo, nós vamos continuando fazendo a live por aqui, tá bom? Então deixe já seu joinha, deixe seu like, compartilhe e mande para todo mundo. Louvado seja Deus pelo dom da tua vida. Hoje, nesse dia, peço desculpas que eu estou meio atacado hoje com alergia, viu? Mas vamos lá. Daqui a pouco talvez a Lívia chegue, porque está com as crianças. Fiquei esses dias em Campina Grande, vocês viram, em missão. Foi maravilhoso o último dia, hein? Da quaresma de São Miguel. Eu estou até agora impressionado, porque nós vivemos poder de Deus com os santos anjos. Que bom que você tem participado, que você compartilhou, que você ajudou a também divulgar tudo isso. Então, hoje, novena do Padre Léo, também já nesse tempo que antecede a vinda do nosso anjo da guarda, eu quero rezar com você hoje. A novena, sexto dia da novena, e também da gente poder juntos, nós podermos juntos também rezar a ladainha do nosso anjo da guarda e o poderoso terço dos anjos. Amém? Vamos, então, com o coração agradecido a Deus por ter nos dado tão grande e precioso irmão que tem cuidado de nós, né? São Rafael Arcanjo, que é o chefe dos anjos da guarda, que também, de alguma forma, tem sobre a tua vida, sobre o teu coração, uma graça especial. Uma graça especial de poder interceder pela tua vida, interceder por mim e por você. Vamos juntos, então? Vamos pedir a Deus a graça de poder, nessa novena e nesse dia que antecede a vinda do Senhor, né? Através do anjo, que vai ser no domingo, dia também das eleições no Brasil, pedindo para que o anjo da guarda do Brasil interceda, interceda pelo nosso país, pela nossa nação e pelo próximo presidente que vai ser eleito pelo povo, né? Então vamos juntos, então? Sexto dia da novena do Padre Léo, olha só, o ovena do Padre Léo está aqui e eu quero dizer para você que a a relíquia do Padre Léo está aqui também conosco, né? Presente aqui nessa, bem aqui na na imagem dele. Eu coloquei ela ali para que nós possamos rezar juntos. Pedir a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, Pai Querido, Pai Amado, nós te louvamos e te bendizemos porque nos criastes por amor. Em teu Filho Jesus salvastes o mundo e no poder do Espírito Santo restauras o homem e a mulher. Nós te louvamos e te bendizemos pelo teu servo, Padre Léo, que chamastes a vida e ao sacerdócio para ser instrumento do teu amor no mundo. Com sua missão descobrimos que tu és um Deus amoroso e alegre e que sempre nos envolves em tua misericórdia. Com ele, muitos cristãos retornaram ao caminho da conversão e da restauração e da cura interior. Pelo seu testemunho de fé, muitos casais e milhares de pessoas se dispuseram a buscar as coisas do alto por meio da perseverança na fé. No teu abraço acolhedor, muitos filhos e filhas desfigurados pela dependência química e pela marginalização foram acolhidos como o próprio Cristo na comunidade de Betânia. Assim, nós vos pedimos pela intercessão do teu servo, Padre Léo de Betânia, a graça que tanto almejamos. Deus, quero que nesse momento agora você, com confiança, coloque diante de Deus as tuas intenções. Nesse sexto dia da novena, peço para que o teu coração nesse momento agora se una ao Padre Léo que está diante de Deus, pedindo para que o Padre Léo possa interceder pela tua vida. Coloque também, assim, aquela pessoa que você sabe, aquele jovem da tua família, aquele familiar que está com problemas sérios na dependência química, que você sabe também que está um pouco perdido longe do Senhor. Vamos pedir a graça da conversão? Nesse dia também, o tema desse sexto dia é perseverantes na oração, nas tribulações. E a tribulação, ela é, para nós, muitas vezes, um peso. Muitas vezes pode nos distrair, nos tirar do foco, tirar a nossa vida do essencial, né? Então vamos pedir para que o Senhor possa, nesse momento, derramar sobre nós, derramar sobre a nossa vida, a graça de poder, juntos, entender que no Senhor, que em Deus, nós somos mais que vencedores, que nele nós encontramos o refúgio, nós encontramos a verdadeira graça do seu amor. A leitura de hoje está em Tobias capítulo 2, versículo 1, um versículo pequenininho, mas que nos ensina sobre a tribulação. Diz assim, mesmo assim, Tobias não se afligiu, nem murmurou contra Deus por ter sido atingido pela cegueira, mas perseverou firme no temor de Deus e continuou a dar-lhe graças em todos os dias de sua vida. Você já conhece a história de Tobias, de Tobit, eu já falei várias vezes aqui para você a respeito do pai de Tobias, desse homem que ficou cego, esse homem que era fiel a Deus, que enterrava os mortos, que fazia caridade o tempo inteiro e que no fim das contas ficou cego. E quando ficou cego, não tinha ninguém para poder ficar com ele, para poder cuidar dele. mas a palavra diz que, mesmo assim, ele não murmurou, ele não reclamou, mas ele deu graças a Deus durante toda a sua vida. a maior arma que nós podemos ter contra os sofrimentos e as tribulações da vida é o louvor, é o agradecimento. Porque assim como Jó, Tobias, ele nos ensina a graça de poder não amaldiçoar e não reclamar mesmo diante da dor. Agradeça. Quando nós passamos do pedir para agradecer, o mundo espiritual começa a mover em nosso favor, sabe? Então, portanto, nesse dia eu quero dizer para você algo muito importante. Coloque a sua vida, coloque o seu coração, coloque a tua alma debaixo da sombra do Onipotente, capaz de poder construir na nossa vida, na nossa história, uma graça particular. De agradecer. Hoje, no aulão que nós tivemos no Masterclass, sobre o anjo da guarda, o mistério do anjo da guarda, eu falei sobre isso, eu disse que o anjo da guarda ele é companheiro nas tribulações e ser companheiro não significa que o anjo vai tirar de você ou afastar de você os sofrimentos e os processos que você precisa de passar. Mas, o que nós aprendemos todos os dias em nossas vidas, amados, é que em Jesus Cristo, mesmo passando por provas, nós podemos continuar a acreditar em Deus que está olhando para você, cuidando da tua vida, acreditando em você em todos os momentos. vamos continuar tomando como lição para nós essa mensagem. Mesmo assim, Tobias não se afligiu nem murmurou contra Deus por ter sido atingido pela cegueira, mas perseverou firme no temor de Deus e continuou a dar-lhe graças em todos os dias de sua vida. é sobre isso, é sobre esse dom precioso de não reclamar, mas de agradecer por todas as dificuldades da vida que nós estamos aqui, Senhor. E por mais difícil que seja a situação, nós precisamos de aprender com Tobit que a cegueira não pode nos impedir da nossa meta. Pode ser que a tribulação ela coloca na tua vida o sofrimento tem um presente coloca escuridões sobre você e você não consegue enxergar a frente. Você não consegue ver a frente. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está olhando pra você e te conduzirá independente do modo como você se encontra hoje. você crê nisso? Escreve aqui nos comentários. Eu creio. Eu tomo posse. Coloca aqui. Coloca aqui no chat. Eu tomo posse dessa graça. Vamos orando então pedindo a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos porque nos deste vosso Filho Senhor nosso, Jesus Cristo e por meio dele nos adotastes como filhos amados. te pedimos hoje que faça crescer em nós o dom do vosso amor que sejamos curados de todo tipo de rejeição e falta de amor. Acolhe a nossa fraqueza e faz de nós homens e mulheres capazes de amar os nossos irmãos de modo especial os mais necessitados. Cure toda a raiz de pecado que existe em cada um de nós e nos dê a vossa paz. Acalme nosso coração cansado e sofrido. Dá-nos um coração semelhante ao vosso. Amém. Vamos juntos orando pedindo a Deus essa graça. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos e lembrados do vosso servo Padre Léo de Betânia cuja vida marcada por um grande amor ao coração do vosso filho e acolhimento aos mais necessitados tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos cresça em nós o desejo ardente de amar a Deus e servir em santidade como ele tanto ensinou em suas pregações. Conceda-nos ó Pai amado conforme vossa vontade e misericórdia a graça que tanto necessitamos. Quero pedir para que você faça agora coloque agora as tuas intenções. Coloque aqui pedindo a Deus nesse sexto dia da novena do Padre Léo pedindo a graça de um novo tempo na tua vida para que o Senhor possa acolher a tua vida acolher a tua história acolher tudo aquilo que você tem no teu coração e que nesse momento agora o teu ojo da guarda junto com São Rafael Arcanjo São Miguel e Gabriel possam recolher tudo entregar diante de Deus e vamos juntos Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Servo de Deus Padre Léo de Betânia intercedei por nós que benção como é bom né gente fazer essa novena com o Padre Léo e eu já quero pedir para que você possa escrever para mim se você aí já está inscrito no Telegram escreva o seu testemunho mande seu testemunho no Telegram mande seu testemunho para mim tá bom para que nós possamos ler você que está pedindo por emprego você que está pedindo por uma graça especial mande mande para nós por favor essa mensagem daquilo que você está vendo como Léo tá bom como querido Léo de Betânia agora eu quero que você pegue comigo olha só esse daqui é o devocional do Santos Anjos tá bom e aqui no devocional você tem todas as orações que o professor reza que eu e a Lília rezamos aqui é o manual dos irmãos de antes aqui tem a quaresma de São Miguel a suplicar dente aos Santos Anjos as orações a Miguel, Gabriel e Rafael a todos os anjos mais 50 orações aqui e no número 20 na página 56 olha só aqui nós vamos rezar então agora a ladainha do Anjo da Guarda amanhã é dia do Anjo da Guarda e eu quero que você possa junto comigo você vai também voltar amanhã mas sobretudo é um dia antes que antecede essa graça do Anjo da Guarda vamos juntos rezando tá bom vamos lá Senhor tende piedade de nós Jesus Cristo tende piedade de nós Senhor tende piedade de nós Jesus Cristo ouvinos Jesus Cristo atendemos Pai Celeste que sois Deus tende piedade de nós Filho Redentor do mundo que sois Deus tende piedade de nós Santíssima Trindade que sois um único Deus tende piedade de nós Espírito Santo que sois Deus tende piedade de nós Santa Maria Rainha dos Anjos rogai por nós Anjo da Guarda meu Príncipe rogai por nós Anjo da Guarda meu Conselheiro rogai por nós Anjo da Guarda meu Defensor rogai por nós Anjo da Guarda meu Administrador rogai por nós Anjo da Guarda meu Amigo rogai por nós Anjo da Guarda meu Intercessor rogai por nós Anjo da Guarda meu Patrão rogai por nós Anjo da Guarda meu Diretor rogai por nós Anjo da Guarda meu Governante rogai por nós Anjo da Guarda meu Protetor rogai por nós Anjo da Guarda meu Consolador rogai por nós Anjo da guarda, meu irmão, rogai por nós. Quem é irmão de anjos aqui? Anjo da guarda, meu irmão, rogai por nós. Anjo da guarda, meu pastor, rogai por nós. Anjo da guarda, minha testemunha, rogai por nós. Anjo da guarda, meu ajudante, rogai por nós. Anjo da guarda, meu vigilante, rogai por nós. Anjo da guarda, meu condutor, rogai por nós. Anjo da guarda, meu conservador, rogai por nós. Anjo da guarda, meu iluminador, rogai por nós. Anjo da guarda, meu auxílio, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendemos rogai por nós, ó santo anjo da guarda para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo amém oremos Deus Todo-Poderoso Eterno que mediante o conselho da tua inefável bondade designaste para cada crente desde o ventre da mãe um anjo da guarda especial protetor do nosso corpo e da nossa alma concede-nos que o amemos olha que lindo conceda-nos que o amemos e honremos a ele a quem tu nos deste tão misericordiosamente e protegidos pela generosidade da tua graça e pela sua assistência merecemos contemplar com ele e com todos os coros angelicais a glória do teu rosto na pátria celestial tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos, amém e agora vamos juntos rezando, Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Santo Anjo da Guarda rogai por nós amados olha só você que ainda não adquiriu meu livro Mistério do Anjo da Guarda aqui você tem tudo que você precisa de saber sobre o teu anjo guardião tá bom então se você ainda não tem compre adquire e dê de presente para alguém que você sabe que precisa de conhecer melhor o teu anjo amém muito bom dentro dessa realidade que nós rezamos agora agradecendo ao nosso Anjo da Guarda nesse sexto dia da novena do Padre Léo nós aprendemos que nós precisamos de entender que ser fortes na tribulação é deixar com que Deus possa conduzir nossa vida e ter esse auxílio e ao mesmo tempo a maior fortaleza que nós podemos ter é não amaldiçoar Deus no tempo da prova mas agradecer bem dizer o seu nome por tudo aquilo que ele realiza em nossas vidas então quero te convidar agora para que você possa mais uma vez junto comigo rezar o poderoso Teus dos Anjos com alegria com confiança vamos juntos São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio ordena-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus vamos juntos agora neste primeiro mistério pedir para que os anjos de Deus de modo especial os nossos anjos da guarda intercedam por nós creem em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde devia julgar os vivos e os mortos creem no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Nossa Senhora Rainha dos Anjos rogai por nós e no primeiro mistério Senhor nós queremos pela intercessão de São Rafael e de todos os anjos bons pedir para que o Senhor possa curar o nosso coração se levante Senhor então sobre a nossa vida nós expulsamos no Santo Nome todo e qualquer espírito de angústia de tristeza de morte que tenta se levantar contra a nossa vida que no nome de Jesus possa então o Senhor manifestar poderosamente em nossas vidas a Tua graça e a Tua infinita misericórdia bendito seja o Teu nome pelos séculos dos séculos Amém São Miguel me defende São Gabriel me restaura São Rafael me cura e fortalece a minha alma Santos Anjos do Senhor vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor vem depressa em meu favor isso mesmo coloque suas intenções Santos Anjos do Senhor vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor vem depressa em meu favor Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Nossa Senhora Rainha dos Anjos rogai por nós e agora no segundo mistério nós queremos apresentar a Deus com alegria com confiança todas as áreas da nossa vida apresente para Jesus agora pelas mãos dos anjos todas as áreas todas as áreas da tua vida onde você sente que você precisa ainda de ser liberto peça com confiança para você para você agora peça para que o Senhor te livre do pecado te livre também de todo desânimo te livre da procrastinação te livre daquilo que te impede de continuar de continuar na presença dele vamos juntos São Miguel São Miguel me defende São Gabriel me restaura São Rafael me cura e fortalece a minha alma santos anjos do Senhor vem de pressa em meu favor santos anjos do Senhor vem de pressa em meu favor santos anjos do Senhor vem de pressa em meu favor santos anjos do Senhor vem de pressa em meu favor santos anjos do Senhor vem de pressa em meu favor santos anjos do Senhor vem de pressa em meu favor santos anjos do Senhor vem de pressa em meu favor santos anjos do Senhor do Senhor, vem de pressa em meu favor, santos anjos do Senhor, vem de pressa em meu favor, glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre amém, Nossa Senhora Rainha de todos os anjos rogai por nós e agora no terceiro mistério nós queremos pedir a Deus a graça da nossa proteção da nossa família da nossa casa apresente pra Deus nesse momento agora toda a tua família com confiança vamos juntos São Miguel me defende, São Gabriel me restaura São Rafael me cura e fortalece a minha alma santos anjos do Senhor, vem de pressa em meu favor santos anjos do Senhor, vem de pressa em meu favor, santos anjos do Senhor, vem de pressa em meu favor, santos anjos do Senhor, vem de pressa em meu favor, santos anjos santos anjos do Senhor, vem de pressa em meu favor, santos anjos do Senhor, vem de pressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. E agora, no quarto mistério, apresente com confiança a Deus, a tua vida. Peçamos agora aos santos anjos para que nos protejam de todos os perigos e de todo o mal. Vamos juntos? Santos anjos do Senhor, vêm depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. E agora, no último mistério, nós apresentamos a nosso Deus, ao Senhor, a graça da sua vida em nossas vidas. Eu quero pedir de um modo especial, nessa novena, pelo secreto, por você que se inscreveu no secreto. Nesse último lote também, para que o Senhor possa providenciar, para que você esteja conosco, eu quero pedir pela missão na África, pelo projeto na África, ano que vem. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vêm depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vêm depressa em meu favor. Vêm depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vêm depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. E agora, com confiança, com poder, com parousia, vamos rezar juntos essa oração. Em nome de Jesus Cristo, sob a poderosa proteção de Nossa Senhora dos Anjos, e o auxílio do meu anjo da guarda, eu me levanto pela graça recebida no meu batismo, acompanhado e escoltado pelos santos anjos de Deus, conduzido e acompanhado por Miguel, Gabriel e Rafael, e toda a ministra celeste. Eu renuncio e repreendo, pela virtude de Nosso Senhor Jesus Cristo, todo e qualquer mal que se levante contra a minha vida, família, trabalho, bens e amigos. Ou no minhas lágrimas, alegrias e sofrimentos, aos méritos da paixão de Nosso Senhor. E declaro a vitória de Cristo sobre a minha vida. Proclama a fé, adora a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para a glória de Deus para sempre. Amém. Serafins, querubins e tronos, abrazem os nossos corações. Dominações, virtudes e potestades, fortaleçam as nossas almas. Principados, arcanjos e anjos, protejam-nos no combate. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel, Arcanjo e toda a ministra celeste. Que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E agora juntos, unidos, vamos rezar com irmãos de anjos aqui, unidos, nao Senhor, com o teu anjo da guarda aqui, e você aqui, unidos, colados a Jesus, crucificado, peçamos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e fez a terra. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu quero que nesse momento agora, antes de terminar, que você adquira, viu? Se você não adquiriu ainda o seu devocional dos santos anjos, tá bom? Você pode adquirir na nossa livraria. O link está aqui na descrição. Adquire, tome posse, tenha esse livro com você. Porque aqui é o manual de todas as orações que nós iremos rezar aqui. Amém? Que nosso Senhor te abençoe poderosamente. Que você possa encontrar na tua vida a presença dos anjos. E amanhã, rezemos pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Amanhã, às 10 horas, de novo, nós estaremos aqui unidos. Quero dizer para você também que nós voltamos, tá bom? Com a meditação da palavra do dia, com o evangelho do dia, a liturgia diária, aqui no canal, está disponível para você sempre a partir das 6 horas da manhã. Começou hoje, dia 1º, então quero que você já, se você ainda não meditou a palavra do dia de hoje, medite. Por que eu quero que você medite a palavra do dia, fazendo oração da manhã comigo? Para que você comece o dia. Rafa, mas eu tenho que acordar às 6 horas da manhã? Não. Na hora que você acordar, a primeira coisa, a partir das 6 horas, vai estar lá a meditação diária para você. Tá bom? Que nosso Senhor te abençoe poderosamente. Que a palavra tenha o poder de transformar a nossa vida. Compartilhe. Mande para todo mundo essa live. Estamos unidos no Senhor. Até amanhã. Deus te abençoe.